Olá, pessoal! Mais uma aula de probabilidade. E, nessa aula 7, vamos resolver mais um exercício. Diz assim, dado um poliedro com 5 vértices e 6 faces triangulares, qual a probabilidade de que os 3 vértices escolhidos pertençam à mesma face? Muito bem, gente. Primeiramente, vamos observar que esse poliedro está aqui já desenhado. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Confere. Os vértices, a propósito, são esses pontos onde as arestas se intersectam. As arestas são esses traços. E, aí, ele também diz que são 6 faces triangulares. Só para destacar, as 6 faces são as seguintes. A gente tem a face V1, V2 e V5, que é essa face aqui, é esse triângulo. A gente tem a face V1, V4 e V5, que é esse outro triângulo aqui. E a gente tem ainda a face V1, V2 e V4, que seria que, em perspectiva, esse triângulo está lá por trás, está certo? Por isso, essa linha tracejada, pronto. E, na parte de baixo, a gente tem outras 3 faces, similares a essa, que seriam V2, V3 e V5. V3, V4 e V5. V3, V4 e V5. E, ainda, essa face aqui também está lá por trás, que é o V2, V3 e V4. Esse triângulo aqui, que a linha pontilhada aqui entrega, ele está lá por trás, está certo? Então, são essas 6 faces. Então, vamos observar agora qual é a probabilidade que ele pega. A probabilidade de que os 3 vértices escolhidos pertençam à mesma face. Então, a probabilidade de que os 3 vértices são de mesma face, né? De mesma face. Bom, gente, para calcularmos essa probabilidade, eu queria sugerir o seguinte. Pense da seguinte forma. Escolhemos ali 3 pontos, tá? Digamos que escolhemos os pontos V1, V2 e V3, tá? Escolhi esse ponto, esse ponto e esse ponto. Que, por sinal, não formam uma face, tá? Se eu mudar a ordem desses pontos, mudando a ordem deles, V3, V1 e V2, são os mesmos pontos escolhidos, tá? Eles vão representar aqui, ó, esses mesmos, não é uma face, seria essas duas arestas. Então, selecionei esses três, mudei a ordem, continuam sendo os mesmos três pontos. Toda vez que essa igualdade for verificada, a gente já viu que pode usar o quê? Combinação. Beleza? Então, vamos usar a combinação. Lembrando que a probabilidade é o número de eventos favoráveis, tá? Número de eventos favoráveis sobre o número total de eventos. Beleza? O número de eventos favoráveis aqui, eu gostaria que você percebesse que exatamente, são exatamente, né? Esses seis aqui, então, o número de eventos favoráveis são esses seis, tá? Nós queremos exatamente que aconteça isso. Selecionados os três, eles formem uma face. E só existem essas seis possibilidades. Entenderam isso? Qualquer dúvida, poste nos comentários se não entendeu por que esses seis. Já na parte de baixo, é onde eu vou usar a combinação. Porque eu tenho cinco vértices, combinação de cinco, e eu vou selecionar três deles. No total de cinco pontos, eu vou pegar três. Então, aqui embaixo, combinação de cinco, três a três. Fazendo essa continha, esse cinco fica em cima fatorial, esse três fica embaixo. Seguindo ainda a subtração deles, cinco menos três, dá dois fatorial. Isso vai ser cinco vezes quatro, vezes três fatorial. Paro no três para cancelar o de baixo. E dois fatorial é dois. Ficamos com cinco vezes quatro, vinte, dividido por dois, dá dez. Então, aqui ficamos com seis sobre dez. Ou ainda, dividindo por dois em cima e embaixo, três sobre cinco. Alguma dúvida? Se tiver dúvida, por favor, poste nos comentários. Até a nossa próxima aula.